Hoje você vai aprender a como atualizar a Play Store Mas antes, se você não for inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like Bom pessoal, sem enrolação, vamos abrir a Play Store Tocando aqui no canto superior do lado direito Na foto da conta Em seguida vamos estar tocando em configurações E posteriormente vamos estar tocando em sobre Vamos rolar para baixo E para estar atualizando, basta tocar em atualizar a Play Store Que no meu caso o app já encontra-se atualizado Caso a sua Play Store ainda não esteja atualizada Vai baixar a atualização E o app será atualizado rapidamente Se você gostou da dica, não se esqueça de deixar o seu feedback Pois é de extrema importância Até o próximo vídeo galera